Continuar Paulinha no mundo das celebs, conta pra gente aí o que a atriz Isis Valverde ficou aí, falou após ter fotos íntimas vazadas, conta aí. Então, mais um caso de fotos vazadas, Edgar, essas fotos foram feitas no camarim, quando a atriz participava de uma campanha que foi fotografada no ano passado aqui em São Paulo, campanha da atriz, inclusive com o namorado futuro marido, né, eles vão se casar agora em breve, a Isis Valverde tá grávida. E aí vazaram essas fotos. Deixando bem claro quem falou isso foi o Arcon, não fui eu, porque as pessoas que estão ouvindo só vão achar que fui eu que falei isso, né? Essa seria uma atitude tua, assim. Depois de ontem que você me chamou de safada aqui com o Mr. Carta, mas Paulinha, por favor, desculpe. Bom, e aí essas fotos estão rolando em grupos de WhatsApp, né, as fotos da Isis, e ela vai tomar as devidas medidas legais. E aí eu fui procurar, né, Edgar, o que seriam essas medidas legais, o que que já aconteceu com casos similares, parecidos ao da Isis. Então, a gente tem, por exemplo, o exemplo da Paula Oliveira, né, que eu acho que é bem similar. Então, ela tava participando da gravação de uma minissérie, da minissérie A Sede, e um cinegrafista fotografou ela pelada. Vocês bem se lembram disso, né? Aí, um outro caso que também me veio à mente foi da Carol Dickman, que até deu origem a uma lei, a lei Carolina Dickman, que o cara hackeou o computador dela, roubou 36 fotos, chantageou ela em 10 mil reais, ela não pagou, e aí o cara soltou as fotos na internet. Aí, fiquei pensando, bom, o que será que já aconteceu com esses caras? No caso da Carolina Dickman, a gente sabe que deu em lei, e foi uma coisa pesada. No caso da Paula Oliveira, não. E aí, o que é que eu fui descobrir, Edgar? Que quando a pessoa não hackeia o seu celular ou a sua conta, ela simplesmente te fotografa ali as escondidas. Há o exemplo do que aconteceu com a Grazi, por exemplo, também, que tava gravando ali pelada a cena da novela. Da Sabrina, por exemplo, eu acho, ali por fora do prédio. Então, o que que isso pode acarretar? Não enquadra a Carolina Dickman na lei. Não enquadra porque simplesmente não hackeou nada, foi público, aquilo que o Tonholli falou. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu vi as fotos da Isis, do camarim, e posso dizer que as medidas delas são bem legais. Ah, Tonholli, tô triste, sério. Eu acho meio depreço daí. E o pior é que... Mas é o nosso abutre, pô, que falou. É, ele já falou aqui que ele acha legal. Mas isso caracteriza, sabe o quê? A publicação dessas fotos? Injúria. Que, sei lá, seis meses de retenção e trabalhos comunitários. Qualificação, é, sai de uma qualificação entre... Não é crime, é tipo, ah, ok. Gente, até quando, hein?